Denis Xavier, o designer dos artistas Você fugia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe de dar E o que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se da balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Você fugia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe de dar E o que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se da balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Você tá achando que eu sou chiclete Machinga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração, vai Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai Igor Guerra Você tá achando que eu sou chiclete Machinga agora e depois esquece Você vai beber, vai ligar, vai ligar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vai beber, vai beber Oh, sofri Banda calor da paixão Banda calor da paixão Foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, good bye Foi, amor Foi, não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi, amor, foi não é mais Sabe quem terminou, quem se acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou, na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Chora, paredeão, chora! É pra sofrer, é pra chorar Comigo, guerra aí R17, CDS Sabe quem terminou, quem se acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você E sabe quem se vingou, na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Igor Guerra Eu vou pra Viela, papai Eu vou pra Viela, papai Eu vou pra Viela, papai LF, divulgações Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro E vi essa danada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Vou chegar pertinho Vou mandar dar sentada Olha pra essa raba Para de olhar pra mim Igor Guerra Igor Guerra Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro E vi essa danada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra essa rapa Vai bebê Para de olhar pra mim Assim se começa a perder o fim Que custo de crescer Sei que eu faço gostosinho Tô mali na biela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu boy Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você quem procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Banda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei Que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo E o respeito era presente Todo dia te buscava Na porta da faculdade Fim de semana era barzinho Um curtição pela cidade Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor Era eu Agora quer voltar Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui Me perguntar Querer saber Se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado Que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor Era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui Me perguntar Querer saber Se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado Que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Tô com saudade De beijar você todo De fazer um amor De beijar você todo Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Senta danada De beijar você todo De fazer um amor De beijar você todo Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Igor Guevara Que é tua sentada E para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que não foge Que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que não foge Que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vindo Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor Toca a beleza Igor Guerra Olha que para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vindo Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Olha, dá uma chance pra mim Sei que você tá vindo Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para, para Igor Guerra Igor Guerra Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de saudade De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu saí LF Divulgações Ou Estoura De meu soror Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Imagina Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu saí Eu vou sofrer Eu vou sofrer Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer seu vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabou a saudade Eu tô querendo te beijar De novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo Eu tô querendo te beijar De novo Teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi um pouco Eu quero sentir seu corpo Igor Guerra Olha aqui Meu pedaço de beijo De corpo colado Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer seu vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabou a saudade Eu tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez E tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo Galera do gravizão Galera do gravizão Alô, papão CD's Alô, papão CD's O teu beijo me enlouqueceu Onde é que você tá? Fala pra mim Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa Quando lembra nojento Onde é que você tá? Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Calor da paixão A chama do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente E se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Ai, é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo um atrás da boca Banda calor da paixão A chama do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Ai, é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo um atrás da boca Eu vou bebendo um atrás da boca Vem com guerra Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no top dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissia demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seducente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente LF, divulgações E volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta bebê, volta! Igor Guerra Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no top dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissia demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seducente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente E volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta Volta rapariga Eu também te ligo a guerra É pra lembrar e pra sofrer Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais eu te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Minuto da música Igor Guerra Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome E eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais eu te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos É um hino guerra Pra tocar no paridão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar E saudade E saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar E saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vota comigo, bebê Calor da paixão A chama do sucesso Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz, fala que eu quero ouvir E que vê postagem, não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei Que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá assistindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência Calor da paixão E que vê postagem, não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei Que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência A chama O sucesso Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde morar Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa Perdoa O que é que você fez? Nosso filho nosso bebê eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho eu tirei Eu não acredito que você fez Nosso filho eu tirei Calor da paixão A chama Do sucesso